E aí, pra quebrar mais ainda as gurias na nuance da música, nós sensualizávamos. E pensa esse corpinho de combi numa sensualidade. Tinha uma música, na época, era pura sensualidade, que era Are you ready? Mas qual é a vítima hoje? Pega as gurias do centenário, você foda! Já era! Eu não queria saber, cara. Não era a qualidade, o que importava era a quantidade. Pegava as gurias feias, que meu Deus, cara. Não, eu sou feio, mas eu peguei uma que tava de parabéns. Nossa, cara, a guria era muito feia. Era tão feia que se eu jogasse um copo de água nas costas dela, saia outra de dentro. Puta merda! Era muito feia. Nossa, cara, aparecia o bebê da estrela, lembra o bebê da estrela? A boneca era careca, mas tinha um tufinho de cabelo, assim. Aí você deitava a boneca, ela fechava o olhinho, levantava, você abria aquelas bulicas azul do demônio. Mas ela era o bebê da estrela quando estragava, lembra quando estragava? Te amo, te amo, te amo. Bater na nuca, ver se abre os dois, tá louco? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.